Música Voltamos com o Frente a Frente hoje com a presença do médico Nilton Luiz Terra, doutor em Gerontologia e diretor do Instituto de Geriatria e Gerontologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. E para entrevistá-lo, contamos com a presença das jornalistas Laura Medina, apresentadora da RBS TV, Clarissa Barreto, repórter da Cartola, agência de conteúdo, e Patrícia Comunello, repórter do Jornal do Comércio. E você pode comentar, curtir e compartilhar a nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com.br frenteafrentetve. Doutor Nilton, no bloco anterior o senhor falou de necessidade de políticas públicas para a população que está envelhecendo. O IBGE, ele representa, na verdade, a população através das pirâmides etárias. A gente vai mostrar as pirâmides etárias do Brasil de hoje, inclusive para o prognóstico de 2050, para o senhor dar uma comentada para a gente, pode ser? Pois não. A gente vai mostrar agora. Essa é a pirâmide de 2013. Para ver que não tem mais nada, a pirâmide na realidade está se transformando em um barril e a tendência é se transformar em uma gota. Em 1970, as mulheres tinham praticamente 5,8 filhos. Agora tem 1,6. Ou seja, estão menos crianças nascendo, menos crianças morrendo. E isso associado às melhores condições sanitárias do mundo, vacinas, antibióticos, novos tratamentos, intervenções diversas, é que estão contribuindo para que se inverta essa pirâmide populacional. Que era uma pirâmide e a tendência era... A tendência hoje já está quase em um formato de barril. E se você tiver uma pirâmide... Olha, já está em um formato de gota. Ou seja, a população jovem diminuindo, eu acabei de dizer, 5,8 filhos para 1,6. E a população idosa aumentando em um nível sem precedentes. Existe para 2050 uma projeção no Brasil de uma expectativa de vida já de 81 anos. E para 2025, a população brasileira já com aproximadamente 32 milhões de indivíduos. Acima de 60 anos. Ou seja, a população idosa aumentando e a população de crianças e adolescentes diminuindo. Uma outra coisa interessante é que o número de mulheres... Nós teremos muito mais mulheres idosas do que homens idosos. Esse fenômeno é universal. E por que isso? Porque as mulheres se cuidam, vão ao médico antes? O que acontece das mulheres viverem mais? Porque a gente vê sempre assim. Chega no teatro, por exemplo, chega aquela van, sai um monte de senhoras, um, dois homens mais velhos. Nós teremos muito mais viúvas do que viúvos no futuro. E de novo, infelizmente, isso não tem muito a ver com a genética, não tem muito a ver com relação hormonal, tem muito mais a ver com o estilo de vida. Vamos dizer assim, a participação hormonal, genética, e alguns autores tentando também relacionar com a distribuição de gordura corporal, que nas mulheres é diferente do homem, e a distribuição da gordura corporal durante o processo de envelhecimento predispõe o homem a uma doença chamada de síndrome metabólica, que é um fator de risco para aquelas doenças que mais matam. Exceção feita a distribuição da gordura corporal. Há uma parcela pequena da relação hormonal, em que os estrógenos não protegeriam as mulheres em relação à testosterona, e a genética, que eu disse que o percentual também é pequeno, o resto, Laura, se deve ao estilo de vida. Mas ali, depois da menopausa, a mulher já começa, já perde. De novo, as mulheres são educadas, desde muito cedo a se cuidarem, desde os seus exames ginecológicos, isso é cultural. Esses sete anos, quase sete anos de diferença, ora, não é pouca coisa, não são sete meses. As mulheres durando sete anos mais do que os homens, por quê? Não é genético, não é para distribuição, repito, da gordura corporal, não é, mas assim, a quantidade de hormônios circulantes, é o estilo de vida. Se eu dissesse que às vezes sai de uma van, uma série de mulheres, às vezes quando se abre a porta do consultório do geriátrico, aparece um consultório de ginecologista. A maioria das pacientes são mulheres, isso é cultural. Enfim, de novo, se os homens adotassem um estilo de vida saudável, talvez isso diminuísse, com certeza diminuiria, e muito. Pois é, é interessante, né, eu falando com uma pessoa que recebeu o diagnóstico de diabetes, fala justamente disso, depois do diagnóstico, a minha vida se tornou mais saudável. Porque até então as pessoas têm esse estilo, hoje a gente sabe a obesidade, as pessoas estão com sobrepeso no Brasil, e especialmente aqui no Rio Grande do Sul. Então, voltando para a prevenção, o que nós devemos fazer? Atividade física, alimentação, equilíbrio emocional, seriam isso, porque não existe mágica, depende só da gente. E como é que a gente realmente pode estabelecer isso, essa mudança, essa modificação, porque hoje se fala muito na televisão, nas revistas, a gente parece até que já faz tudo aquilo, né? Esse pensamento mágico, que é o problema maior que as pessoas acham que estão fazendo, e não estão fazendo nada para realmente terem uma prevenção e um estilo de vida saudável? Não existe mágica, não existe um elixir da longa vida, não existe uma poção que possa fazer com que a pessoa envelheça bem. As diretrizes básicas que você acabasse de citar, passam obrigatoriamente por um programa de exercício. E a pessoa que hoje, o objetivo é ter um envelhecimento saudável, com autonomia, com independência, tem que incorporar uma atividade física regular. Aí alguém vai perguntar, Ah, mas isso eu já faço. Porque, vai comentar, porque eu subo escada, eu não pego elevador, eu desço no ônibus três parada antes, eu vou no submercado. Alguma coisa contra? Não. Mas isso não é uma atividade física regular. Isso não é o exercício. Existe uma diferença entre atividade física e exercício. Exercício é aquele, é aquela atividade física planejada, estruturada, contínua, regular. Isso as pessoas devem incorporar. E é difícil. Modificar, convencer que alguém tenha que fazer uma atividade física regular, um exercício físico, incorporar, é difícil. Não é impossível. Falar assim, segundo, alimentação, alimentação saudável. Então, acho que a própria mídia, todo dia está divulgando, a cada dia se descobrem mais propriedades, não é? Medicinais de vários alimentos. Então, aquele alimento que é bom para isso, ou aquele que deve ser evitado porque é ruim para aquilo. A própria imprensa se ocupa de divulgar. Fumo? Ora, desnecessário comentar num programa desse os malefícios do tabagismo. Nós precisamos, de novo, de políticas públicas para fazer com que as pessoas abandonem o hábito de fumar, e aí começaria para a educação, lá na infância. Precisamos disponibilizar as farmácias da rede pública com medicamentos que possam ajudá-lo a abandonar o hábito de fumar. E, às vezes, até apoio psicológico também. Tem toda uma equipe, de repente, multidisciplinar, para fazer um acompanhamento desse paciente para mudar a hábito. A gente sabe, o telespectador sabe mais, como é difícil. Eles sabem disso. que tem que baixar peso, que tem que fazer exercício, que tem que parar de fumar, que tem que ter uma alimentação equilibrada, saudável, enfim, que tem que ser magro, que não deve se estressar. Duvido que não saiba disso. O problema é fazer, tem que estar motivado para fazer. Aí, de novo, tem que ter estímulos. Nós precisamos, eu acho, Laura, nos postos de saúde, além de ter um médico, tem o clínico geral, tem o pediatra, tem o ginecologista, mas teria que ter uma equipe toda à disposição. O educador físico, o fonoaudiólogo, o fisioterapeuta. Eu acho que com essa equipe nós poderíamos modificar um pouquinho, não é assim? E começar a pensar em prevenção já com uma equipe multidisciplinar, já indo nos postos de saúde do município, da cidade. E como é a preparação dessas equipes? Porque é preciso de nutricionistas, fisioterapeutas, médicos, enfermeiros, fonoaudiólogos. Onde é que esses profissionais, eles vão se preparar? Na universidade? Fora da universidade? Bom, eu não tinha que responder se nas graduações desses cursos que eu estou acabando de citar, tem disciplinas que contemplam o envelhecimento. Se na nutrição, na fonoaudiologia, na fisioterapia, ou na enfermagem, não tem uma disciplina que qualifique esse profissional, que ele faça um pós-graduação. Eu estou respondendo de novo e comentando a tua pergunta, que eu achei interessante. Qualificar as pessoas. Eu tenho que qualificar o enfermeiro, o fonoaudiólogo, o fisioterapeuta, o nutricionista, o educador físico, para saber atender o idoso. E aí, quando eu falo de idoso, eu vou falar de 60, 70, 80, 90 e 100 ou mais anos de idade. São várias faixas dos etários de várias preparações. Eu não posso, como fonoaudiólogo, como educador físico, como fisioterapeuta, de repente, ou nem como médico, ter uma atitude para um indivíduo que tem 60, que é idoso, do ponto de vista cronológico, eu não posso ter a mesma conduta com quem tem 90 ou mais anos de idade. Então, eu tenho que saber as diferenças que ocorrem nessa faixa etária. Isso vale para o enfermeiro, para o fonoaudiólogo e tal. De novo, qualificar as pessoas para atender o idoso e depois contratá-los, evidentemente. A hora que eu tiver uma equipe nessa minha disposição, eu tenho muito mais chance de fazer com que essa pessoa envelheça bem. Doutor, eu queria lhe fazer uma pergunta. Eu queria saber dentro dessa... A gente está colocando a responsabilidade, a gente já falou sobre a responsabilidade da saúde pública, a gente falou da responsabilidade individual, e eu queria entender dentro dessa tria de qual a responsabilidade do médico. Porque a gente vê com frequência os médicos eventualmente não pedindo exames porque pode achar que não é necessário ou porque naquele momento está preocupado em tratar uma doença já existente e não fazer um check-up anterior. A gente sabe que na saúde pública o check-up é um sonho, um delírio, não acontece, né? Mas mesmo na privada isso está começando a acontecer um pouco mais. Eu queria saber do senhor qual é o papel do médico, do profissional de medicina que vai lidar com uma pessoa que talvez já tenha algum conhecimento de ah, eu preciso comer salada, eu preciso correr, eu preciso caminhar, eu preciso fazer isso e aquilo e que não faz. Como é que... Qual o papel do médico nessa motivação da prevenção? Bom, primeiro, mudar a mentalidade do gestor. Acho que a obrigação de quem trabalha com envelhecimento, geriatras, gerontólogos, mudar a mentalidade desses profissionais. que a gente não pode fazer geriatria visando esse envelhecimento com autonomia sem exames, sem fazer essa avaliação global como eu citei. Impossível. Eu não posso depender, como a Laura já comentou, da clínica. Talvez eu já esteja atendendo numa fase tardia da doença. Um exemplo, se o indivíduo ainda não teve um infarto do miocárdio e eu consigo detectar precocemente que ele tem uma placa de ateroma numa coronária, eu ainda posso agir em prevenção secundária, ainda nessa fase para que ele não tenha um infarto. Isso vale para um derrame. Então eu tenho que mudar essa mentalidade do gestor. Que não se faz só em exame quando a pessoa tem clínica. Eu tenho que começar esse check-up, claro, a nível de saúde pública é difícil sim. Cada um tem a sua realidade econômica. Que exames que eu posso pedir dentro da minha realidade para avaliar aquele indivíduo. Mas isso também tem que ser mudado. De repente eu não posso. Tem muitas pessoas, isso eu acho, na realidade, eu chamo de eutanásia social. A gente tem um nome chamado de mistanásia. Mistanásia é aquela morte miserável fora e antes do tempo com grande sofrimento. Ou seja, muitos idosos desse estado estão morrendo miseravelmente com grande sofrimento fora e antes do tempo em função dessa mentalidade. Então a primeira função do médico é mudar a mentalidade do gestor. Eu estou solicitando esse exame para ver se ele tem uma doença que possa incapacitá-lo ou que possa matá-lo precocemente. Por exemplo, uma mamografia. A hora que eu estou fazendo uma mamografia, eu estou fazendo o diagnóstico, estou tentando fazer o diagnóstico precoce do tumor que mais mata as mulheres nesse país. Isso vale para a pórstata, isso vale para câncer de pulmão, isso vale para câncer de útero, isso vale para câncer de intestino. Por exemplo, eu tenho que convencer, imagina, convencer o gestor que eu vou pedir um exame endoscópico para um paciente completamente assintomático que tem 50 anos para ver se ele não tem nenhum pólipo no intestino que possa mais tarde evoluir para um câncer de intestino e que vai matá-lo e que vai causar muito mais despesa, vai causar muito mais ônus para o Estado. A mentalidade, eu sei que isso tem um custo, sim. Para o Estado ou para o plano de saúde, né? Para os dois. Para os dois. Mas alguém tem que começar a mudar isso. E doutor... Eu não sei se eu consegui te responder. Então, eu acho que tem que mudar a mentalidade do gestor. Imagina, para que fazer um eletrocardiograma de esforço se o paciente não tem clínica de nada? Ora, a Laura comentou agora da atividade física e eu sei que ela é adepta, ela gosta, ela sabe que isso é importante. Todos nós sabemos quanto importante, quão importante é, vamos dizer assim, um exercício físico regular, mas ninguém pode fazer uma atividade física sem o que nós chamamos de avaliação pré-participação. uma boa avaliação clínica, cardiológica e ortopédica. Só depois dessa avaliação que ele é liberado. Talvez a gente evite muitas mortes prematuras, mortes súbitas, que ocorrem, a gente sabe que ocorrem, já se comentou aqui, até de atletas, talvez não tenham sido bem avaliados, porque sofreram um examezinho mais superficial. Começa pela mudança de mentalidade. Eu não posso ver a pessoa que está envelhecendo já envelhecida pela clínica. Outra, a clínica em idosos é completamente diferente. Aquela clínica florida, típica, que a gente observa no adulto jovem, muitas vezes não ocorre no idoso. por exemplo, 40% dos infartos são silenciosos. Então, como é que eu vou saber que aquele indivíduo tem uma patologia? Imagina, já infartou.